Na segunda metade do século XX, a América Latina foi marcada por inúmeros golpes de Estado que implementaram ditaduras que se espalharam por diversos países da nossa região, como sabemos. Governos autoritários foram instalados no Brasil, no Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru, Bolívia, entre outros. Todos tinham características comuns, repressão, censura e perseguição política. Esse fenômeno político, entretanto, não aconteceu de forma isolada. Ele se deu em um cenário global muito maior dentro do contexto da Guerra Fria, um momento de nossa história em que o mundo se dividiu em dois grandes blocos, um liderado pelos Estados Unidos e outro pela União Soviética. E é justamente nesse contexto que se situa a Operação Condor, tema do Tretas do Brasil desse mês. Eu sou Gisele Silva Rumin e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. No final da década de 1950, o governo americano passou a perceber que havia uma necessidade de aumentar sua influência na América Latina para conter o avanço do comunismo. E a Revolução Cubana de 1959 tornou-se um ponto de virada na atuação dos Estados Unidos. Temendo que a Revolução Cubana provocasse um efeito dominó no continente americano, o governo dos Estados Unidos aumentou seu apoio a conspirações golpistas e auxiliou na criação de uma aliança entre esses países ditatoriais para combater o comunismo. Essa aliança foi batizada de Operação Condor e foi criada formalmente em 1975 em uma reunião secreta realizada em Santiago, no Chile, organizada pelo governo chileno. Basicamente, a Operação Condor era uma cooperação entre os serviços de inteligência das ditaduras da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e, posteriormente, Bolívia e Peru. O objetivo era muito claro, eliminar toda e qualquer ameaça da esquerda nos países participantes. O Serviço Secreto Americano, a CIA, forneceu treinamento e recursos, além de ajudar a coordenar inúmeras operações clandestinas e violentas na realização desses objetivos. Embora os Estados Unidos neguem sua participação direta nos crimes derivados da Operação Condor, existe uma vasta documentação que comprova seu apoio logístico e estratégico. E aí, meus amigos, estão curtindo o Tretas do Brasil desse mês? Eu espero que sim e peço que não esqueçam de engajar esse episódio. Se estiver nos ouvindo por podcast, compartilhe nas redes sociais e indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo por vídeo, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O engajamento é fundamental para que esse trabalho cresça. As operações variavam desde a vigilância e monitoramento de opositores políticos até a sequestro e assassinatos. Inclusive, os agentes dessas ditaduras envolvidas chegavam a cooperar entre si para perseguir e exilados políticos. Um dos casos mais emblemáticos da Operação Condor foi o sequestro do casal de uruguaios Universindo Rodrigues Dias e Lilian Celiberti, que ocorreu em 1978. Agentes da ditadura uruguaia sequestraram o casal em território brasileiro com o apoio dos militares brasileiros. Esse caso foi marcante porque detalhes da operação vazaram para a imprensa, gerando certa comoção. E toda essa atenção revelou para o grande público que havia ali uma cooperação entre as ditaduras do Cone Sul, algo que foi confirmado somente no período de redemocratização. Há suspeitas de que a Operação Condor atuou no assassinato de figuras políticas importantes do Brasil, como João Goulart, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, todos opositores ao regime militar. Essa desconfiança nunca foi confirmada, mas as teorias da conspiração se fundamentam no fato de que os três políticos morreram em datas muito próximas. João Goulart faleceu em 1976 por ataque cardíaco. Porém, como sua família não autorizou a autópsia, essa causa a mortes não foi confirmada. Em 2013, por atuação da Comissão Nacional da Verdade, o corpo de Jango foi exumado. Porém, em decorrência do estado dos restos mortais, não foi possível detectar uma possível causa a mortes por envenenamento. Já Juscelino Kubitschek faleceu em um acidente automobilístico também no ano de 1976. Muitos acreditam que esse acidente não foi um acidente, foi algo provocado. Porém, isso nunca foi confirmado. E por fim, Carlos Lacerda, um dos políticos mais contraditórios de nossa história, faleceu no ano de 1977 também em circunstâncias duvidosas. Ele foi internado para tratar uma gripe forte e acabou tendo um infarto. Tudo não passa, entretanto, de meras especulações. A destruição sistemática de arquivos por parte dos regimes ditatoriais envolvidos nessas operações tornou praticamente impossível identificar o número exato de vítimas. Como vimos, a Operação Condor representa um dos períodos mais sombrios da história da América Latina. É um momento em que o terror estatal cruzou fronteiras para perseguir todo e qualquer tipo de oposição política. E conhecer esse lado sombrio de nossa história é fundamental para que cotidianamente nós possamos renovar o nosso compromisso com a democracia e os direitos humanos. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!